DJ Rubi's in the head Número 1 Inkala Este filme já vi uma vez Foi uma lágrima Negrogodilho Estás tão preocupada Parecer uma sata Você A mim não me engane, amor Aquela música que eu toquei Você se esqueceu Agora para Agora para Eu prometi aos seus pais Que poderia, baby, te amar Agora não vai dar Mulher, o que mais me dói É saber que fui Um homem simpático Romântico Para ti Meu coro Que hoje eu Por tua notícia Que eu vou levar Eu acho melhor é tudo acabar Em vez de se magoar Você tá a brincar Você tá a brincar Eu acho melhor é tudo acabar Em vez de se magoar Você tá a brincar Você tá a brincar Muitas vezes eu te avisei Muitas vezes eu te avisei Que eu não sou teu boneco, não Eu tenho coração Eu tenho coração Tu brincas comigo Tipo sou teu amigo Onde você quer chegar Onde você quer chegar Deixa-me eu também respirar Baby, nos meus braços Tinhas o consolo Agora já não vai dar Eu acho melhor beijar Mulher, o que mais me dói É saber que fui Um homem simpático Romântico Eu acho melhor é tudo acabar Em vez de se magoar Você tá a brincar Você tá a brincar Eu acho melhor é tudo acabar Em vez de se magoar Você tá a brincar Você tá a brincar Eu acho melhor é tudo acabar Em vez de se magoar Você tá a brincar Você tá a brincar Eu acho melhor é tudo acabar Em vez de se magoar Você tá a brincar Você tá a brincar Tchau, tchau.